vamos conversar um pouco sobre 2023. Na live da semana passada eu estava meio destruído e assim como o ano foi destrutivo, eu estava destruído e a gente comentou um pouco, bem pouco na verdade, sobre como foi 2022 e algumas coisas que rolaram e tudo mais. Mas foi uma live um pouco ruim, porque eu estava cansado, eu estava quebrado e estava falando de um ano que não foi muito positivo, mas agora tinha coisas que eu queria falar na live passada, sobre as novidades, sobre coisas que podem rolar e eu deixei para falar nessa semana para a gente trazer as coisas positivas para esse 2023 já começar com o ano. com o pé direito. E vocês não ouviram errado, não são coisas que vão rolar em 2023, são coisas que podem. Por quê? Já vou, antes de começar a dar os meus boas-noites aqui, começar a falar das coisas, já vou deixar avisado que tudo que eu comentar aqui pode rolar ou pode não rolar, tá? Mas a intenção é que aconteça. Por que que eu estou falando isso? Porque no começo de 2022 2022, eu estava super positivo, eu estava extremamente empolgado, tracei um cronograma para o ano inteiro de lançamentos de séries, anunciei séries para a Action, que não chegaram, porque aconteceram imprevistos, então elas não estrearam. anunciei impressos que eu não consegui produzir por N motivos, porque a gráfica que eu fazia os gibis fechou, porque foi difícil achar uma outra gráfica diferente, porque os autores, eles tiveram imprevistos também, foi um ano difícil para todo mundo, e não saíram impressos prometidos, não saíram séries prometidas, anunciadas, né? Então, o que que eu vou dizer aqui hoje? Eu quero comentar com vocês coisas que eu estou pensando em produzir em 2023, coisas que eu estou pensando e que eu tenho intenção de fazer acontecer. Agora vai depender do universo e de vocês, se essas coisas vão acontecer mesmo, ou se alguma coisa vai ficar pelo caminho, beleza? Então, se lá no final do ano alguém falar, você anunciou isso aqui e acabou não saindo, eu deixo bem claro que a minha intenção é que as coisas saiam, e que as coisas realmente aconteçam, sejam publicadas e sejam divulgadas e tudo mais. Beleza? Vamos conversar um pouco sobre 2023, né? Na live da semana passada, eu estava meio destruído, e assim como o ano foi destrutivo, eu estava destruído, e a gente comentou um pouco, bem pouco, na verdade, sobre como foi 2022 e algumas coisas que rolaram e tudo mais. Mas, foi uma live um pouco ruim, porque eu estava cansado, eu estava quebrado, e estava falando de um ano que não foi muito, não foi muito positivo. Mas, agora, tinha coisas que eu queria falar na live passada, né? Sobre as novidades, sobre coisas que podem rolar, e eu deixei para falar nessa semana, para a gente trazer as coisas positivas aí para esse 2023, já começar com o pé direito. E vocês não ouviram errado, não são coisas que vão rolar em 2023, são coisas que podem. Por quê? Já vou, antes de começar a dar meus boas-noites aqui, começar a falar das coisas, já vou deixar avisado que tudo que eu comentar aqui, pode rolar ou pode não rolar, tá? Mas, a intenção é que aconteça. Por que eu estou falando isso? Porque no começo de 2022, eu estava super positivo, eu estava extremamente empolgado, tracei um cronograma para o ano inteiro de lançamentos de séries, anunciei séries para a Action, que não chegaram, porque aconteceram imprevistos, então elas não estrearam. Anunciei impressos que eu não consegui produzir, por N motivos, porque a gráfica que eu fazia, os gibis, fechou, porque foi difícil achar uma outra gráfica diferente, porque os autores, eles tiveram imprevistos também, foi um ano difícil para todo mundo, e não saíram impressos prometidos, não saíram séries prometidas, enunciadas, né? Então, o que eu vou dizer aqui hoje? Eu quero comentar com vocês coisas que eu estou pensando em produzir em 2023, coisas que eu estou pensando e que eu tenho intenção de fazer acontecer. Agora vai depender do universo e de vocês, se essas coisas vão acontecer mesmo, ou se alguma coisa vai ficar pelo caminho, beleza? Então, se lá no final do ano alguém falar, você anunciou isso aqui e acabou não saindo, eu deixo bem claro que a minha intenção é que as coisas saiam, e que as coisas realmente aconteçam, sejam publicadas e sejam divulgadas e tudo mais. Beleza?